Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o concurso da Prefeitura Municipal de Abadia de Goiás, do Estado de Goiás, para o cargo de assistente administrativo, somente nível médio, banca e tech concursos. Fica comigo até o final, vou passar aqui pra você a melhor dica, estratégia, alertas, tudo que você precisa saber pra chegar a tão sonhada aprovação. Somente aqui, a melhor informação de qualidade e mais informações essas que realmente aprovam em qualquer concurso. Inclusive esse aí, de Abadia de Goiás. Vem comigo aqui, ó. Nesse concurso, muitos ficam falando, ah, vão ser assim, ó. Duas vagas abertas, né, que vão ser aí ofertadas, e vai ter uma tal de reserva técnica, né, de três. Aí, você pode estar perguntando, pô, só isso, só isso de vaga, você só precisa de uma pra se resolver. Só isso. Eu já fiz concurso, só tinha uma vaga, somente uma, fui lá de meu melhor. Fui, assim, no dia tranquilo, calmo, e com um pensamento de aprovação, mais de sete da aprovação. Chega lá, ó, vou dar meu melhor. Vou fazer conforme eu estudei. E é isso. Fui lá, acabando que fiquei na primeira colocação aqui no primeiro lugar. Não precisei ficar, ah, estudando 12 horas, estudando 24 horas, não precisa nada disso. Eu estudei conforme as minhas limitações, conforme a minha disponibilidade e com qualidade. Você me fala aqui, vai estudar no concurso estudando com qualidade. E o que é estudar com qualidade? Segue aí a dica. Fazer um bom resumo, fazer questões, principalmente a banca ITEC. Ah, Rodrigo, não encontrei, encontrei poucas questões dessa banca. Ah, eu não encontrei nada dessa banca. Pegue bancas similares. Você vai deixar de resolver questões por causa disso? Claro que não. Você vai ter que resolver questões. Tem que fazer questões pra fixar o conteúdo. Conteúdo programático do lado. Muitos aí pecam em não ler o conteúdo programático. Quer ficar estudando só o que gosta. Não é bem assim que funciona. Tem que estudar o que não gosta também. Porque o que você não gosta vai estar lá no dia da sua prova. É assim que funcionam as coisas. Então, ó, participe do concurso sim, vale muito a pena. E, ó, outra coisa. A sua aprovação começa com a leitura do edital. Começa por aí. Pega o edital, faça a leitura atento do edital pra você conhecer a regra do jogo. Não adianta. Tem que ler o edital. Ah, não gosta de ler o edital. Não gosta de ler. Tem que ler. Você tem que conhecer a documentação do concurso. Como é que você vai fazer um concurso que você não leu o edital? Você tem que ler o edital. Tem que conhecer o edital. Certo? Então, ó, participe. Ó, o vencimento aí tá de R$ 1.648,03. Só isso, Rodrigo? Muito pouco. O que você vai fazer? Passou nesse concurso? Vai ter outros concursos. Tem concurso o tempo todo. Faz outros concursos. Com vencimentos maiores. E melhores. É assim que funcionam as coisas. Um degrau de cada vez. Aí você vai pegar a experiência nesse concurso aqui, que você vai estudar com qualidade. Vai seguir aí as dicas que eu tô falando. Tudo que você aprender de conhecimentos, que você vai adquirir, de experiência, vai aplicar no próximo concurso que você fizer. E assim vai. Você vai pegando maturidade aí nos concursos públicos. Até você conseguir chegar aí no concurso que você tanto quer, que você tanto sonha. Acontece. Às vezes um concurso A não saiu, mas saiu o concurso B. Aí você faz o B e depois faz o A. É assim que funciona. Não, Rodrigo. Já tô satisfeito. Vou ficar nessa daí. Vou ficar nesse concurso mesmo. No meio tá bom. Beleza. Seja feliz. Você que escolhe. Você que decide. Ok? Ó. As inscrições vão estar aí valendo do dia 11 de fevereiro de 2020 a 13 de março de 2020. Aí, no dia 11 de fevereiro já resolva isso. Nada de deixar pra março. Ah, vou deixar pro finalzinho pra fazer. Não. Tem que fazer logo. Deixar por última hora por causa de quê? Fazer logo. A oportunidade tá aí. Aí vai que você se esquece e acontece um imprevisto. Tem que fazer logo isso aí, hein? Vamos aqui quanto à estrutura da prova. Você vai ver português. Fala aqui no canal. Português você vai ver por aí da sua vida. Interpretação de texto, pontuação, crase, regência, concordância. Tem que estudar. Não tem jeito. Eu não suporto essas matérias. Eu erro direto, mas tem que errar pra você corrigir os erros. Tem que errar agora. Agora, o que não pode acontecer é você desistir. Tem que estudar. Fazer exercícios. Questões, muitas questões, exaustivamente pra sangrar mesmo. Pra você conseguir fixar o conteúdo. Eu também não sabia. Mas de tanto insistir, de tanto estudar, chega uma hora que a matéria entra. Aí você fica fera. Aí não sobra mais nada. Qualquer questão que você ver vai quebrar tudo. Não vai sobrar nada. Você vai ter que ir lá, no dia do concurso, você tem que ir pra sufocar a banca mesmo. Por mais de sete da aprovação. Tem que ir pra gabaritar tudo. Acertar tudo. Não deixar sobrar nada. Muitos aí pensam, ah, vou lá pra fazer o mínimo. Não. Você vai dar o seu melhor e você vai lá pra acertar tudo. Então, ó. Português, ó. Vão ser dez questões valendo dois pontos. Por causa da questão. Conhecimentos gerais, história, geografia de Goiás e do município, atualidades e informática. Dez questões valendo dois pontos cada. Legislação e conhecimentos específicos do cargo serão dez questões valendo seis pontos. Olha, atenção aí, então. Conhecimentos específicos e legislação. Você vai ter que ir estudar bastante pra pontuar aí nesse concurso. Não vou marcar bobeira. E faça a leitura atenta do edital. Tem que ler o edital, conteúdo programático do lado. Lá no site da organizadora. Pra você estudar. Que dá tempo de você estudar. E dá pra você passar. Sim. Vamos parar de pensar pequeno. Ah, poucas vagas. Ah, que me falaram. Quem decide é você. Não é quem te falou. Até porque no dia da prova quem vai fazer é você. Não é a pessoa que te falou. E toma cuidado com quem você vai falar que tá envolvido e envolvido com o curso público. Você não tem que falar com ninguém que tá fazendo concurso público. Tem que ficar na sua. Muitos derram aí. Sai falando pra geral. Ah, tô fazendo concurso A, concurso B. Que tem sabotadores por aí. Que ao invés de ajudar, vão acabar te atrapalhando. Toma cuidado. Fica aqui o alerta. Fica aqui o alerta. E pegue provas da banca organizadora também pra você fazer. Ó, então o que eu tenho pra falar é isso. Esse é o recado aqui que eu tenho pra falar. Planeje-se pra estudar. Pega seu caderno. Escreva os seus resumos. Caneta, preferencialmente. De cores diferentes. Tenha diversas pra você colorir mesmo o caderno. Ah, como assim colorir? Tem que colorir o caderno. Por quê? Porque isso vai te ajudar a fixar o conteúdo. É pra escrever. Ah, mas eu digito no computador. Digita após você jogar no caderno. Você precisa memorizar. Precisa ir colocando no seu subconsciente. Que você escreve no caderno. E estudar todos os dias, poucas horas. Que isso ajuda. Claro também, respeitando aí as suas limitações. Legal? Aqui é um papo de aprovado em primeiro colocado em concursos públicos. Tá? Na esfera federal até. E mais. Fui aprovado sem ficar nessa loucura aí que muitos falam, né? Ah, estudo 12 horas. Não. Eu estudo 12 horas. Sim, estudo 12 horas. 2 horas segunda, 2 horas terça, 2 horas quarta, 2 horas quinta, 2 horas sexta, 2 horas sábado. Estudo 12 horas. Agora, 2 horas por dia. E com qualidade. Que eu sempre falo aqui. Estudo de qualidade. É meio complicado. Eu... É complicado. Tá todo mundo certinho. Ah, estudo 12 horas. Estudo 8 horas. Bom. É algo a ser pensado. Eu prefiro estudar poucas horas. Fazer o necessário a estudar aí 12 horas e ficar toda hora parando, né? Toda hora tendo um dividido de atenção complicado. Tá bom? E ó, o melhor material que aprova, o melhor material que cobre todo o conteúdo programático, material esse que vai aí te ajudar a chegar a tão só na aprovação, deixa aí na descrição desse vídeo e nos comentários também. Bons estudos, boa prova, espero ter te ajudado. Tchau. 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 Tchau.